Olá, aqui é a Tainá Rubio, sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu ouço sempre. Tainá, você é contra o marketing digital? Muitas pessoas confundem algumas coisas que eu falo em relação a você fazer muito bem feito as suas vendas offline. Eu percebo muitas empreendedoras que muitas vezes não fizeram nem a base do seu negócio, nem trabalharam seus processos de venda offline, não trabalharam relacionamento com parceiros e querem vender pelo Instagram. Está errado querer isso? Não, não está, depende da estratégia. Eu acredito muito que quando você estrutura o seu negócio na forma offline primeiro. E sim, você vai utilizar ferramentas do marketing digital para isso também, mas você tem muitas formas de prospecção que você pode fazer para depois seguir para o tráfego online, para os anúncios na internet, porque a maioria das pessoas não sabem fazer nenhum nem outro. E aí começa a fazer tudo naquela bagunça. O que eu acredito é, você precisa estruturar o seu negócio por completo. E aí depois você vai estruturá-lo no offline e no online. Uma coisa está ligada à outra. Mas você também pode tirar muitas formas de vendas no offline e pode ter muitos relacionamentos no offline que te geram lucro suficiente para depois investir de forma certeira no online. Então, pare e analise, pense sobre isso. Será que o seu negócio está estruturado no offline de forma efetiva? Por isso que na imersão do Empreendedora 360, o primeiro módulo da nossa imersão é a estrutura do negócio, para que você possa entender de fato. Aí depois vem a comunicação e depois vem a gestão de vendas. Então, há muito que você pode fazer pelo seu negócio. E obviamente não, eu não sou contra o marketing digital. Eu, inclusive, utilizo ferramentas do marketing digital para também desenvolver o meu negócio. Depois de 10 anos trabalhando com técnicas offline, simplesmente porque era um modelo de negócio que eu trabalhava. Cada modelo de negócio tem as suas estratégias específicas. E aí sim, você, com a melhor estratégia, vai saber onde vai ser o seu maior público. Combinado? Espero que eu tenha esclarecido. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar responder vocês. Um grande beijo e até amanhã!